Batman Style Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Dezio Atari e o jogo Lego Batman 2 Vamos aí no desbloqueio dos veículos Eu tô com um barco aqui, vou tentar achar outro barco que tem por aqui Já vou mostrar no mapa aí pra vocês É aqui ó, o local é aqui Ou não Acho que não vai aparecer porque eu já tô com um barco né Errou, peraí então, vamos destruir esse barco Errou Calma cara, onde você vai pra destruir o barco? Capitão, General Zod não aceita ordens muito bem Beleza, agora vamos ver se aparece o outro Ah lá, apareceu É simples cara, é coisa simples É tranquilo e é beleza Ó o Flash já veio correndo aqui Me alcançou, deixa eu ver onde eu tô aqui pra gente ter uma referência melhor Beleza, tô aqui nesse lugar que não tem nenhuma referência É muito boa Mas é aqui, tá aqui tá o parque Dá uma descidinha aqui na Gautam City Central A localização do barco é aqui Certo, vamos lá Desce aqui E ó, barco legal hein Barco de pesca, opa, pra quem tá estressado Um barco de pesca Olha aí Excelente Barco de pesca Ó Tudo equipado aí com seus Com seus negócios de pesca Eu não sei o nome dos negócios de pesca É um barco pra você ir tranquilo Dá pra levar os cadáver pra desovar em alto mar Ninguém acha Se você for vilão E se você for herói, né Aí você vai realmente fazer uma pescaria E vai cantando aquela música Não tem tarrafa E não tem rede A pescaria Hoje é de molinete A minha vara já está arrumadinha Com os olhos esticadinha Com a minha isca você vai se papuçar O segredinho tá na hora de puxar Eu vou jogar Eu vou jogar Rasca É isso aí O axé de primeira linha Os veículos mais legais do jogo Lego Batman 2 E Morango fora de época Você só encontra Nudes do Atari Muito obrigado Vou destruir Ninguém vai pescar nessa porra aqui Muita bagunça Muita folga O crime rolando solto Enquanto esse cara querendo pescar Ninguém vai pescar Tá bom Fica aí o meu protesto Parar aqui em cima desse prédio aqui É bom protestar em cima do prédio né Isso aqui Vou ficar só olhando o crime aqui Se eu ver um crime Coitado ladrão hein O que é isso aí? É bom Tchau 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 Obrigado.